Então, amigas, estou passando por um pequeno probleminha aqui que a gente precisa conversar. Faz um tempo, eu e minha melhor amiga, que é praticamente minha irmã, a gente decidiu que queria fazer uma tatuagem junto pra poder simbolizar toda a nossa amizade e tudo mais. E aí a gente ficou um tempo pensando no que a gente ia tatuar, pensando em alguma coisa que tivesse a ver com a nossa amizade, com a história do que a gente viveu junto, esse tipo de coisa. A gente pensou em milhões de desenhos, milhões de possibilidades, e aí depois de muito pensar, a gente decidiu que a gente ia tatuar uma frase de um dos nossos livros preferidos. Não vou falar o nome do livro aqui porque nunca sabe quando pode dar alguma merda. Mas enfim, foi um livro que a gente leu junto na adolescência, e um livro que marcou muito a gente, porque a gente gostou muito da história, e do jeito como o livro tinha sido escrito. Era um livro muito filosófico, com personagens muito profundos, e eu lembro até que a gente costumava usar esses personagens pra poder falar da vida da gente. A gente fazia milhões de comparações da nossa vida, da nossa personalidade com aqueles personagens. Aí a gente ia conversar sobre os nossos problemas e falava Não, porque nesta semana eu estou assim meio fulana. Não, porque eu estou agora num momento de muita identificação com o fulano naquela parte do livro, sabe? E a gente tinha essas conversas assim, muito conectadas com o livro, e aí a história, os personagens, tem toda uma relação com a amizade que a gente construiu. Concluímos, portanto, que seria uma coisa muito significativa pra gente, que seria legal da gente tatuar. Só que aí começou a acontecer um probleminha meio sério. Quando a gente leu o livro, a gente estava no ensino médio, isso já faz uns 7, 8, 9 anos por aí. E aí com faculdade, trabalho, não sei o que, a vida fica meio complicada e nem sempre a gente tem condição de reler livros. Então faz mais ou menos 8, 9 anos que a gente não pega de novo a história pra ver o que tem ali. A gente continua tendo a referência desse livro que a gente leu lá atrás no ensino médio há muito tempo. E aí agora, por conta da história da tatuagem, a gente teve que voltar pro livro pra poder procurar alguma frase que seja significativa pra gente. E aí, olhando o livro agora depois de tanto tempo, a gente começou a perceber algumas coisas que a gente não tinha percebido antes. Uma coisa ou outra estava começando a me incomodar, sim, mas eu não falei nada porque eu achei que era só eu que estava vendo. Até que eu recebi o seguinte áudio desesperado da minha amiga. Tava aqui olhando as frases, né, pensando na tatuagem, e cheguei à conclusão de que a gente precisa reler esse livro juntos e discuti-lo. Porque talvez, bem possivelmente, o Melancumbero é um cara todo machista que divide mulheres entre o sexo e pro casamento. Tinha uma frase que eu achava muito bonita. Aí eu fui parar pra pensar e olha a frase. O amor não se manifesta pelo desejo de fazer amor. Esse desejo se aplica ao sério inumerável de mulheres. Mas pelo desejo de sono compartilhado. Esse desejo de respeito a uma só mulher. Então, um pouquinho de que é poético, mas há muita controvessão nessa frase. Sabe o que é mais engraçado? É que eu lembro de quando eu li essa frase a primeira vez. E eu achei essa frase maravilhosa. Eu achei que tinha uma mensagem incrível, linda, belíssima ali. E aí, hoje pensando, o cara tá basicamente dividindo mulheres entre mulheres pra transar e mulheres pra casar. E aí você vai olhar todo o estereótipo que ele constrói nos personagens do livro. É muito, muito machista. O cara tem uns discursos bem misóginos e é, tipo, muito complicado aquilo. Aí eu vou lendo as coisas hoje assim, pensando como é que eu consegui gostar desse negócio. E é muito difícil, porque a gente vai se sentindo uma pessoa horrível. Porque eu penso, outro dia eu dei esse livro de presente pra um amigo, dizendo que era o meu livro preferido na vida. Eu passei os últimos nove anos da minha vida falando desse livro toda vez que alguém perguntava quais eram os livros que eu gostava mais. Eu não só estava gostando de uma coisa muito complicada, como eu também saí espalhando por aí pras pessoas. Fiquei me sentindo muito mal. Deu uma dorzinha meio séria. A gente fica se sentindo uma péssima pessoa. Como é que pode gostar de um livro desse machista pra caralho? E ainda sair por aí indicando pras outras pessoas. Não pode fazer isso. Ó a pessoa horrível que eu fui esse tempo todo. Esse é um problema muito sério que a gente enfrenta na vida, depois que a gente começa a problematizar as coisas. Porque vira um sofrimento, um desespero. Eu não consigo aproveitar mais nada em paz. Sabe quando você vê em filme aquele diabinho, aquele anjinho que fica falando na sua cabeça? Pois então, fica uma vozinha na cabeça da gente dizendo Problematizar, problematizar, problematizar. E aí a gente não consegue mais viver com tranquilidade. Você tá lá com a vida super atropelada, Aí você resolve ir no cinema pra poder ver um filme tranquilo e tal, relaxar, esparecer. Aí você chega lá e o filme tá cheio de estereótipo racista. Seus amigos te indicam aquele cantor maravilhoso que é pra você conhecer aquelas músicas incríveis, nananã. Aí você ouve o cara ter um monte de letra gordofóbica. Você tá lá na televisão, trocando de canal, procurando alguma coisa pra assistir. Aí chega num programa de humor, só tem piada homofóbica. Aí você acha um programa de moda. Mas é aqueles programas de moda que querem colocar as mulheres no padrão porque senão elas não vão arranjar um namorado. Aí de repente, você chega num canal que está passando aquela série que você gostou toda a sua vida. Aquela série que foi a série da sua adolescência e aí você para e pensa, agora sim. Agora eu vou conseguir me divertir, assistir alguma coisa legal que eu gosto. Aqui não tem perigo, eu gostei desse negócio a minha vida inteira. Assisti a minha vida inteira, aqui não tem problema, aqui vai ser ótimo. Amo os personagens, todas as pessoas maravilhosas. Eu já dei muita gargalhada com eles. Aí de repente, um deles faz aquela piada machista que você nunca tinha reparado. Aí você respira, supera, dá mais uma chance. Afinal de contas, você gosta muito daquela série. Aí você assiste mais um pouquinho. De repente, um outro personagem faz aquele comentário objetificando mulheres lésbicas. Aí a dor no coração aumenta e você pensa, e agora? Quando eu me deparo com essas coisas, eu gosto de pensar muito num conselho de um filósofo. Que, por sinal, é um filósofo que eu também não gosto muito mais. Mas esse conselho dele ainda dá pra salvar. A ideia é mais ou menos a seguinte, vou tentar explicar. Quando você toma uma decisão hoje, você tem que contar com a possibilidade de que lá na frente, essa sua decisão vai dar merda. E aí o conselho que ele dá é o seguinte. Lá na frente, se realmente der merda, você pode até se preocupar ou sofrer com a merda que deu. Mas não precisa ficar se martirizando por ter tomado a decisão errada. Porque quando você tomou a decisão, você achava que ela era certa. Então assim, não dá pra se culpar completamente por essas merdas, né? Não dá pra gente se sentir horrível por ter sido um pouquinho horrível em algum momento do nosso passado. Lá no nosso passado, a gente não se dava conta dessas merdas que a gente tá enxergando agora. Inclusive, eu acho que a gente via olhar o lado bom dessa coisa e comemorar o fato de que a gente melhorou. Olha aí que coisa maravilhosa. Hoje nós somos pessoas bem mais legais. Isso ajuda inclusive a gente a pensar que a gente tá sempre em processo. A gente não tá nunca completo. A gente desconstruiu muita coisa de lá pra cá e a gente pode continuar desconstruindo aí ainda. A gente melhorou muito de lá pra cá e sempre dá pra melhorar mais. A vida da gente ficou um pouquinho mais complicada? Ficou. É mais difícil agora conseguir se divertir com alguma coisa? É, não dá pra escapar, né? Mas a gente vai fazendo um esforço aí, garimpando uma coisa aqui, outra coisa ali. Achando uma coisa legal. Cobrando da mídia um pouco mais de representatividade. E a gente tem visto alguns sinais interessantes aí. Algumas séries legais, alguns artistas legais. Que tão surgindo e dando um pouquinho mais de gás pra essas coisas. Então assim, dá pra achar algumas coisas legais. E aos pouquinhos a gente vai mudando essa realidade bizarra que a gente tá tendo aí. E aí com aquela série, com aquele livro, com aquele artista. Você decide o quanto aquilo é importante pra você. E aí ou você joga fora, deixa de lado. Ou você transforma aquilo numa espécie de prazer culpado. Você assiste lá, bonitinho. Mas sabendo que tem algumas coisas que não é legal rir. Que tem algumas coisas que não é legal fazer piada. Que tem algumas coisas ali que não são divertidas, não são interessantes. E principalmente não saia por aí falando pras pessoas que aquilo é maravilhoso. Porque afinal nós descobrimos que não é tão maravilhoso assim. Pelo amor de Deus, também não faz uma tatuagem com isso, com a sua melhor amiga. E se você já tiver feito a tatuagem, aí, né, paciência. Não tem muita coisa mais pra fazer. Concentra lá no conselho do filósofo. Em resumo, acho que nem sempre precisa deixar essas coisas completamente de lado. Em alguns casos eu até acho que precisa. Mas em outros casos, basta que você fique consciente do problema que tem ali. Ficar atento a essas coisas, acho que já ajuda bastante. Não precisa ficar sofrendo e se culpando com essas coisas também não. Culpa é uma coisa muito bizarra que a gente via parar de alimentar. Minha única preocupação agora é que eu não tenho mais nenhuma ideia do que tatuar com a minha amiga. Tem que pensar nisso aí. Era tão boa a ideia. O que tinha que ser machista, moço? Muito difícil essa vida. Antes de encerrar esse vídeo, eu queria dizer que eu tô muito feliz. Porque o canal essa semana chegou à marca de 10 mil inscritos. 10 mil lindos tijolinhos construindo aqui esse muro. Que é pequeno, mas que é cheio de carinho e de amor. Eu queria agradecer de coração a todo mundo. A cada inscrito. Que vem acompanhando o trabalho aqui toda semana. E que vem me mandando sempre respostas lindas, incríveis, cheias de carinho. Respostas que dão um apoio enorme e que são super importantes pra eu continuar fazendo esse trabalho. Vocês são muito importantes, são fundamentais. E eu agradeço de verdade. Espero que a gente tenha muita coisa pra construir junto ainda aqui no canal. Lembrando também que ainda tá no ar a campanha de financiamento coletivo aqui do Muro Pequeno. Vou deixar o link do vídeo da campanha aqui em cima. Vai lá, confere tudo, colabora com a campanha e espalha pros amigos. De resto, aqueles pedidos de sempre. Se ainda não tá inscrito, se inscreve aqui no canal pra que esses 10 mil se multipliquem. Não deixa de curtir esse vídeo, comentar dizendo o que você achou e espalhar pra todos os amigos. Me segue também nas redes sociais. Os links estão todos ali na descrição. Pra que a gente possa continuar trocando ideia e mantendo contato aí em toda a internet. Por hoje é isso. Semana que vem tem mais. A gente se vê na próxima quarta-feira com mais vídeo aqui no Muro Pequeno. Um beijo grande pra todo mundo e até lá. Tchau, tchau.